Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Agrupamento de Escolas de Vildo e Vissola. Hoje vamos falar do Projeto Erasmus, que é o mesmo que as nossas colegas falaram no episódio 3. E então, o que achaste das canarias, Margarida? Gostaste da pessoa com quem ficaste, das atividades? Sim, gostei imenso da pessoa com quem fiquei, foi muito simpática, demos-nos super bem. E as atividades foram muitas e queria repetir. E tu, Madalena? Também gostei. A pessoa com quem fiquei foi simpática, a família também era toda muito simpática, receberam-me bem. As atividades também foram giras, não só as que fazíamos com a escola, mas também só com ele, sem os professores. E em geral foi giro. Quais foram as tuas atividades? Provavelmente caiaque. Tirada a parte, não nos disseram que havia tubarão. E as caminhadas na praia, tudo o que envolvia a praia. E tu, Margarida? Gostei do caiaque, gostei das atividades que nós fazíamos com eles fora da escola, de quando nos conhecemos, foi giro, como nos entermámos também com as atividades da escola. Até aí tu, Madalena? O que é que achaste da comida? A comida não foi das minhas coisas preferidas. Para além de que eles têm hábitos de alimentar muito diferentes dos nossos e horários, prazes e feições muito diferentes, então não foi uma coisa a que nós nos conseguíssemos habituar muito bem. E tu? Concordo com o que tu disseste. Acho que também podíamos ter falado mais acerca disso lá, né? E teres que dar um consenso, mas não falámos e por isso não foi uma das nossas partes preferidas. Mas de resto, a viagem foi ótima. Então e o que achaste em relação à viagem deles para Portugal? Então, achei que foi giro todas as atividades que fizemos e que a escola nos proporcionou. Acho que nos demos bem e que conseguimos que eles ficassem à vontade no nosso país, o que é um dos pressupostos no Erasmus. E tu, o que achaste? Eu também gostei muito, gostei das atividades. Gostei principalmente da rapariga que ficou comigo, que ficou na minha casa. Era muito simpática e acho que se deu bem com toda a gente. De resto, o resto do pessoal também gostei muito. Foram sempre todos muito simpáticos. Conseguiram entromar-se bem no nosso grupo de amigos. Nós também fazíamos o máximo para isso acontecer. E acho que foi uma experiência gira. Obrigado por ouvirem este episódio do podcast. Esperemos que tenham gostado e tchau.